Uma operação da polícia descobriu um galpão em Itajaí que armazenava mercadorias roubadas, a carga encontrada de fraldas infantis. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Sheila Cardoso, ela traz os detalhes deste flagrante. É muita fralda, né Sheila, que foi encontrada. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É muita fralda, sim, que foi encontrada. E essas fraldas foram encontradas pela equipe que investiga, a equipe da delegacia de Curitiba que investiga roubos de carga, né? E aí, essa equipe recebeu uma denúncia de que a carga estaria aqui em Itajaí, armazenada. Aí foram feitas diligências pela nossa cidade e encontrada essa carga que foi roubada na cidade de Campo Largo, também no Paraná, foi encontrada aqui no bairro Salseiros, em Itajaí, em um barracão. No local foram presas também, Bruna, sete pessoas que chegavam ao barracão, provavelmente para carregar essa mercadoria. Uma van que era utilizada por esses criminosos também foi apreendida pelos agentes da delegacia. A mercadoria, avaliada em 450 mil reais, veio do estado de Goiás para ser entregue na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, quando foi roubada. Ainda bem que essa carga foi encontrada em sua totalidade, toda a carga, aqui em Itajaí. Eu volto com você, Bruna, no estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Sheila, pelas informações.